Pensando nos detalhes para o Réveillon, é hora de começar a escolher uma sandália para finalizar aquele look da virada do ano. Nesse vídeo trouxemos várias dicas incríveis para a virada do ano, com sandálias brancas, para fazer combinações com vários looks. Elas são versáteis e podem ser combinadas com vários looks de várias cores. Você também gosta da elegância das sandálias? Gosta dessa cor tão maravilhosa? Gostaria de ver outras dicas como essas aqui no canal? É só deixar pra gente nos comentários. Amei as dicas! Que vamos entender que você quer outras dicas ainda mais lindas aqui no canal. Se você deseja dicas de lojas, fornecedores, mais dicas de moda e várias outras dicas do universo feminino, confira o nosso blog que deixamos na descrição do vídeo. Lá você encontrará dicas incríveis! O branco é uma cor simbólica para a virada do ano, representando paz. As sandálias brancas, além de serem uma escolha tradicional, trazem consigo uma sensação de renovação. E é perfeita para receber o ano novo de braços abertos. A versatilidade das sandálias brancas é incomparável. Seja um visual mais casual para uma festa na praia, ou um look mais sofisticado para uma celebração mais formal. Seja um visual mais sofisticado para a virada do ano novo.